Giros na TV, oferecimento Portoface, ortodontia e estética, venha nos visitar Eu sou Giros na TV conversando aqui com a banda Seu Farinha É um prazer enorme ter vocês aqui, olha, eu tava ali dançando porque o forrozinho é muito bom Arrasta pé, esse é o verdadeiro São João gente, é ou não é? Esse é o verdadeiro São João, muito obrigado por ter vindo, atendi o nosso convite, é um prazer enorme ter vocês aqui Não conhecia o trabalho de vocês, mas eu tava vendo aí no Youtube durante a semana, muito bom, Seu Farinha, tá de parabéns Obrigado Você vê que o Rodrigo já tá já fantasiado Tradicional Tradicional, o forrozeiro Esse aí é bom, pé de serra ou não é Rodrigo? É raízes E essa banda tem mais componentes, é só vocês três? Tem, tem sim, a gente tem uma banda completa com oito pessoas em palco e tal A gente tá se apresentando nas cidades aqui da região Com banda completa E aqui a gente reduziu o esquema pra agregar aqui ao estúdio Ah, que bacana, gente, olha, aqui tá o CD, tá? CDzinho bacana, já tem CD gravado, já gravou o novo, só que hoje não tem Porque tá no forno, ele tá quase saindo, o CD novo aí, Seu Farinha Tem o link pra vocês baixarem, se vocês querem baixar o CD, já tá disponível e tal É porque o CD não fica, gente A gente faz uma... Queima algumas mídias aí, quando chega no final de semana, não fica CD nenhum Nosso pessoal leva No suamusica.com, é só você entrar e baixar Que tá lá o CD ao vivo de Seu Farinha pra vocês É isso aí, Seu Farinha, olha só Pra gente entrar aqui pro pessoal de casa conhecer Quem não conhece Seu Farinha vai conhecer agora uma banda de Pujuca Vocês são todo mundo de Pujuca mesmo, né? Todos, todos de Pujuca Eu fico muito feliz porque a gente tá mostrando aí O mundo artístico de várias regiões, de Mato São João, de Pujuca Pessoal que estiver vendo aqui pela rede social Pode entrar em contato com o nosso estúdio aí, com o nosso produtor Que a gente tá aqui, o palco é de vocês, gente Aqui quer mostrar o talento de vocês de toda a região Aqui de Camaçari, Pujuca, Mato São João, Simons Filho Quem tiver que quiser participar do nosso programa, é fácil Entra aí no Giros na TV, entra em contato com a produção E a gente vai convidar vocês pra vir aqui Bom, ô, Seu Farinha, quanto tempo de carreira tem essa banda? A gente tá entrando no sexto ano de carreira da banda Do projeto da banda A gente já vem de uma banda anterior Já tem praticamente 15 anos de carreira E estamos no... É, eu e o John, que somos sócios e tal E temos... E estamos no sexto ano da banda, esse ano E ano que vem vamos fazer... Esse ano ainda a gente vai fazer o aniversário da banda Ainda tem o aniversário da banda Que a gente vai fazer em Pujuca Vocês vão fazer a cobertura total da festa Lá em Pujuca Pujuca e região todo mundo convidado O pessoal daqui de Camaçari também tá todo mundo convidado Sexto ano da banda Seu Farinha Isso Ô, Seu Farinha, a gente tem bem o pessoal de casa Até eu também que tô curioso Como é que vocês conseguem, né? Porque é difícil Não é fácil pra você ser músico no Brasil E a dificuldade, né? Pra vocês conseguirem lutar o sonho de vocês Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história aí É complicado, viu? A gente vai na graça mesmo Tem eventos que a gente faz na graça de Deus Mas Deus sempre abençoa e sempre tem espaço pra todo mundo E a gente só tem a agradecer A gente tem a agradecer porque a gente tem esse espaço aqui A gente tem espaço em Mato de São João A gente tem espaço em Alagoinhas A gente tem espaço em Aracaju, Salvador Tem espaço na região toda E a gente nunca fica sem tocar Isso é que é interessante Independente da época de São João A gente nunca fica sem tocar Porque o forró da gente é um forró diferente Além de ser autêntico É um verdadeiro forró diferente E um forró pé de serra, né? E alternativo A gente faz alternativo Que agrega A gente consegue entrar em qualquer evento A gente entra A gente faz Esse é o bacana, né? Exatamente Você pode agradar qualquer tipo de público, né? Exatamente Então, a gente vai continuar a entrevista Mas vamos cantar mais um Então a gente não vai acabar, né? Bora Canta mais um Pessoal de casa Arrasta a mesa aí da sala, viu? Arrasta a mesa e vamos arrastar o pé Que o São João já começou Aqui no Giros na TV Puxa, Rodriguinho Ó, tradiciona, ó, aê Nos braços e uma morena Quase me abandia Ainda me lembro do cenário de amor Um apelo aceso, uma na roupa escancarado Vestido em um amassado Embaixo de batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma reina Minha violinha da nação No cantinho da camurranho A meio volume Cheiro de amor De perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira Quero a minha bela senhora Ao lado do meu velho Alcozinha Sabor Que tentação Minha morina Me beijando Eu vou cabelar E a lua Minha velha Pela Pra cheiradeira Quanto atrapalha Do cenário Numa esteira Numa 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 Esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela senhora Alcozinha Sabor Que tentação Minha morina Me beijando Seja beira E a lua Manobrinha Pela Brechinha Da beira Fotografando No cenário De amor Puxa o fome Puxa o fome Seja o outro Magra Essa é a banda Seu Farinha O maior sucesso O pessoal está ligando Seu Farinha Está bombando O pessoal está muito feliz Por ter vindo O pessoal está ligando